Isso ou Aquilo Games? Olá, eu sou a Dayana e você está no Isso ou Aquilo Games. Já deixe o seu like, se inscreve e ative o sininho. No jogo de hoje, tome cuidado com a surpresa errada. As imagens são ilustrativas. E se você quiser aprender a desenhar de forma profissional, o link está na descrição do vídeo. Vocês estão prontos para começar? Tome cuidado para não escolher o presente errado. Qual caixa você escolhe? 1, 2 ou 3? Se você já começou esse jogo escolhendo a surpresa errada, não desanime, tente de novo. Esses carros estão incríveis! Você pode escolher entre as caixas 1, 2 e 3. Se você escolheu a 3, nessa rodada você perdeu. Mas se escolheu a 1 e a 2, escolheu uma super bicicleta! Jogue com seus amigos e veja quem escolhe a surpresa errada. Qual caixa você vai escolher dessa vez? E aí, dessa vez você acertou? Eu adorei essa moto da caixa 3! Essa surpresa é uma caixa de vestido! Então escolha com sabedoria! Qual você vai querer? Uau, que vestidos lindos! Eu usaria esse do número 2, mas esse do número 3, se você escolheu, tá muito engraçado! Não esqueça de ir me contando se estão fazendo boas escolhas! Qual caixa você vai escolher dessa vez? Eu adoro patins e prefiro esse da caixa 1! Qual você gosta mais? Essa caixa é do Salão de Beleza! Cuidado com o resultado dos seus cabelos! Me conta, você gostou de como ficou o seu cabelo? Se você escolheu o número 2, seu cabelo ficou todo pro alto! Agora me conta, qual dessas caixas você escolhe? 1, 2 ou 3? E se você escolheu a caixa 1, vai ter que tentar outra vez! Será que vocês vão gostar dessa? Escolha a sua caixa! Até que todos dá pra usar! Eu prefiro o número 2, e você? E se vocês estão se divertindo aqui comigo, não esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal! Uau, que bolo vermelho lindo esse do número 2! Mas peraí, se você escolheu o 1, você escolheu esse muito engraçado! Essa caixa de presentes são quartos, mas cuidado que se você escolheu errado, vai ter que arrumar a bagunça! Ah, que lindo! Tem até uma almofadinha de amor! Eu adorei! E se você escolheu o 3, vai ter que arrumar a bagunça! Me conta aqui nos comentários, aonde você mora? Tem praia? Eu adoro praia, mas não sei surfar! E essas pranchas de surf são lindas, mas eu queria saber surfar! Se você escolheu a 2, escolheu a quebrada! Você está jogando entre amigos? Estão conseguindo achar as surpresas boas? Se você escolheu o 1 dessa vez, não teve sorte! Vamos tentar outra vez? Está se maquiando dentro do carro? Cuidado para não borrar! E se você escolheu a caixa 3, conseguiu borrar tudo! Qual caixa você escolhe agora? Eu adoro comer frutinhas, mas tem que ter muito cuidado para não pegar a estragada! E se você escolheu a 2, escolheu a maçã estragada! O 1, eu amo morangos! Nessa surpresa, você vai sair para comprar um terno novo! Aonde você vai comprar? Não me diz que você comprou esse terno todo rasgado! Caixa de sapatos! E eu adoro sapatos! Qual será que tem dentro dessa caixa? E se vocês estão jogando até aqui comigo e ainda não foram lá curtir o vídeo e se inscrever no canal, vocês estão esperando o quê? Olha como vai ser a sala da sua casa! Você fez uma boa escolha? Me contaram que essa caixa de presentes são colares! Qual você escolhe? Um, dois ou três? Nossa, eu amei esse colar da caixa 1! Você gostou da caixa que escolheu? E agora, qual dessas caixas você vai escolher? Um, dois ou três? Um, dois ou três? Um, dois ou três? Ah, se você escolheu a caixa 3, não fique triste! Tente de novo! Quando me falaram que eram sapatos para dormir, eu não acreditei! Qual caixa você vai escolher? Um, dois ou três? Um, dois ou três? Ah, que linda essa da Marvel! Eu adorei! Qual você escolheu? Qual caixa de presentes surpresas você vai escolher agora? Uau! São mini games! Mas peraí, esse 3 aí é bem antigo! É um tamagoshi! Essas caixas são pelúcias, mas uma você vai ter que lavar Se você escolheu a 1, você vai ter que lavar e reformar esse ursinho do número 1 A Manicure ligou para confirmar o horário das suas unhas, vamos ver se você vai gostar do resultado Me conta, a Manicure fez bem as suas unhas? Então foi isso pessoal, se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações Aqui nessa parte vocês podem clicar e ir para o próximo vídeo Obrigado por nos assistir, até o próximo vídeo, valeu!